Obrigado por estar aqui. Tenho boas notícias para você. Mais pessoas vão ganhar mais dinheiro nos próximos anos do que se tem feito em toda a história humana. No ano de 1900, havia 5 mil milionários na América. Em 2000, havia 5 milhões de milionários, o que representa um aumento de mil vezes. Depois, houve um estancamento em 2001 e 2002. Mas nos últimos dois anos, o número de milionários aumentou 33%, chegando a 8,2 milhões de milionários na América. Praticamente todos eles são autodidatas, o que significa que começaram sem nada e conseguiram construir sua fortuna em uma geração. Quando olhamos as pessoas mais ricas na América hoje em dia, encontramos Warren Buffett, Michael Dell, Bill Gates, Paul Allen e a família Walton. Todos multimilionários de primeira geração. Temos uma economia de 12 bilhões de dólares na atualidade, que cresce a uma taxa de entre 500 e 600 mil milhões de dólares por ano. E todo esse dinheiro passa por mãos de alguém. Seu trabalho é assegurar-se de que passe por suas mãos e que algo dele fique contigo. Não é esse um bom objetivo para hoje? E meu trabalho é mostrar-te como alcançá-lo. A boa notícia é que todas as respostas foram encontradas. Os milionários autodidatas foram estudados exaustivamente, foram analisados, foram entrevistados por centenas de milhares de pessoas. E o que sabemos é exatamente quem são, o que fazem, como pensam, como funcionam, as decisões que tomam, as coisas que fazem e as que não fazem. E o maravilhoso é que se fizeres o que fazem outras pessoas sucessivas, eventualmente obterás os mesmos resultados que eles. Algumas pessoas dizem, bom, comecei sem dinheiro e agora não tenho dinheiro. Bom, junte-se ao clube, ninguém tem dinheiro. A maioria das pessoas está quebrada até seus 40 e 50 anos. Então, se estás sem dinheiro hoje, simplesmente és um ou mais do monte. A única pergunta é, você ficará aí? E a resposta é não. Quando eu comecei nisso, há muitos anos, eu venho de uma origem muito pobre. Não me graduei da escola secundária, terminei na metade da classe, o que faz possível que a outra metade esteja em cima. Quando deixei a escola, havia abandonado a secundária e só podia conseguir trabalhos de trabalhador. Por certo, me disseram que se não tivesse uma boa educação, não iria bem na vida, que se não tivesse boas qualificações, não conseguiria um bom trabalho, que se não estivesse na universidade, não iria bem. E assim em seguida. E acreditei nisso por muito tempo. Até descobrir que há centenas de milhares, milhões de pessoas que abandonaram a escola secundária e depois se tornaram milionários e multimilionários também. A razão pela qual digo isso, por certo, é para que você não se detenha. Não deixe que nenhuma experiência que tenha tido na sua vida limite seu potencial. Porque há centenas de milhares de pessoas que tiveram situações piores das quais você nunca poderia imaginar e que alcançaram coisas maravilhosas. Trabalhei em emprego de trabalhador durante vários anos. Trabalhei na construção, em farmácias e ranchos, em fábricas colocando torres em tornilhos hora após hora. E um dia, frustrado, comecei a me fazer essa pergunta. Por que algumas pessoas têm mais sucesso que outras? Na Bíblia, há uma frase que diz, Busque e encontrará, porque todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Então comecei a perguntar a outras pessoas sucessivas, que estavam fazendo de maneira diferente a mim. E elas me disseram, E eu fiz. E obtive melhores resultados. Me dediquei às vendas, quando já não podia conseguir um trabalho de trabalhador, como muitos de vocês. E nas vendas me dei conta de que um dos tipos na minha empresa ganhava dez vezes mais que os outros. Vendia o mesmo produto da mesma oficina, ao mesmo preço, às mesmas pessoas, nas mesmas condições. E ganhava dez vezes mais que os outros. Então fui e perguntei-lhe, O que está fazendo de maneira diferente a mim? E ele me disse, E eu fiz. Agora, o que descobri e que mudou minha vida e nos levou até aqui hoje, É que descobri a lei de causa e efeito. A lei de plantação e cultivação, ação e reação. Esta é a grande lei universal, ou lei de ferro do universo. O que diz é que tudo acontece por uma razão. Que não existem efeitos sem causa. Que até mesmo se não sabemos o que está causando o efeito, Se o rastrearmos, É a base do processo científico, De toda a investigação médica, De todo o marketing, De todos os negócios. Se você puder definir um efeito que deseja, Pode rastreá-lo e encontrar alguém que em algum momento não tinha esse efeito. E depois descobrir o que fizeram e fazer as mesmas coisas. E eventualmente, obterá os mesmos resultados. Dizemos que o sucesso não é um acidente. O sucesso deixa marcas. O fracasso não é um acidente. O sucesso deixa marcas. Então, se você simplesmente seguir as marcas de outras pessoas sucessivas, Sem importar de onde esteja começando, Eventualmente chegará ao mesmo lugar onde eles chegaram. Isto foi impactante para mim. E depois aprendi mais tarde em psicologia, Que duas das coisas mais importantes que precisamos para sermos felizes e saudáveis, São um sentido de controle. Sentir que temos o controle de nossas vidas. Que as coisas acontecem por uma razão. E um sentido de coerência. Sentir que as coisas se encaixam bem juntas. Quando percebi que a lei de causa e efeito explicava tudo, Me surpreendi. Então, em vendas, cheguei acima do meu equipe de vendas. Lei, aprendi, assisti a cursos e, sobretudo, apliquei o que aprendi. Depois, quando entrei na gestão de vendas, Novamente li livros, tomei cursos e pedi conselhos. E quando entrei no negócio de bens raízes, Importação, desenvolvimento, fabricação e distribuição Em uma série de negócios ao longo dos anos, O primeiro que fiz foi perguntar como funciona, Como as pessoas são sucessivas neste campo. E depois, me submergi, passei horas e horas estudando. E depois fiz o que os mais sucessivos fizeram. Um ponto interessante é que dizemos que a natureza é neutra. Ou seja, a natureza não se preocupa com quem você é. Não lhe importa se você é alto ou baixo, Homem ou mulher, Negro ou branco, Educado ou não educado. A natureza só se preocupa com que você faça o que as pessoas sucessivas fazem. É como seguir uma receita. A natureza não importa quem a segue. Se você seguir a receita exatamente, você obterá o prato. A natureza não tem prejuízos. Igual a justiça em nossa sociedade. É cega. A natureza não lhe importa. De fato, há muitas pessoas que não são tão inteligentes nem talentosas como você e vão muito melhor que você. Não porque são melhores, mas porque simplesmente seguem métodos provados de sucesso. Nada te fará sentir mais frustrado que ver alguém menos inteligente que você ganhando mais dinheiro que você, certo? Com certeza você teve essa experiência. Então, o que fazemos é usar métodos provados de sucesso. Simplesmente descobrimos quais são e os repetimos uma e outra vez. Um ponto importante. Nada funciona pela primeira vez. Por favor, compreenda que nada, absolutamente nada, funciona pela primeira vez. Sabe quantas vezes, em média, uma pessoa tenta alcançar uma nova meta antes de render? Você pode adivinhar. Bem, o médio é menos de um, porque a maioria das pessoas se rendem antes de tentá-lo nem uma vez. Dizem que esse é um grande objetivo. Adoraria ser financeiramente independente e depois se rendem. Nem tentam. Dizem, ah, mas não pude fazê-lo devido a isso e aquilo. E assim sucessivamente. E depois se refugiam em um maravilhoso lugar chamado algum dia. Você ouviu falar de algum dia? Algum dia começarei a gastar dinheiro. Algum dia sairei de dívidas. Algum dia perderei peso. Algum dia começarei um negócio. Algum dia me tomarei a sério minhas finanças. A maioria das pessoas vivem em algum dia. O seu trabalho e o meu trabalho é sair dessa ilha. Tomar o controle de nossas vidas. Bem, há alguns anos, fui contatado por um importante empresário que me pediu para dar uma palestra AOS. Seus 800 empreendedores que são donos de franquias separadas dentro da sua organização, sobre como se tornar milionários autodidatas. Eu disse que sim. Quando você é um jovem orador, aceita falar sobre qualquer tema. E eu era como a maioria das pessoas quando era jovem. Queria ser milionário para quando tivesse 30 anos. E quando eu cumpri 30, o pospuse AOS 35. E quando cheguei AOS 35, o pospuse AOS 40. E depois simplesmente deixei de pensar nisso. O esqueci. E senti que as cartas estavam contra mim. Bem, tinha cerca de 38 ou 39 anos quando me chamou e me perguntou. E disse que sim, não havia problema. E depois pensei. Que sei eu sobre milionários autodidatas. E aqui vem o impactante. Não sabia nada. Sabia que tinham mais de um milhão de dólares. Mas isso é um conhecimento muito básico. Então comecei a pensar no que sabia. E comecei a estudá-los. E foi então que descobri que havia estudado tão a fundo. Que sabemos tudo o que devemos saber sobre eles. São uma fonte de fascinação incrível. E há 50 anos de pesquisa. Comecei a ler os estudos. E descobrir de onde vinham. O que faziam. Como pensavam. Onde começaram. As decisões que tomaram. E que tipo de pessoas eram. Uma das coisas que aprendi por certo. É que se tornar um milionário autodidata. Não é o mais importante. O mais importante é a pessoa que você se torna. Ao se tornar um milionário autodidata. Você deve se tornar um ser humano totalmente diferente. Um dos meus amigos disse que. Para alcançar algo que nunca antes alcançou. Você deve se tornar alguém que nunca antes foi. E é um conhecimento realmente importante. As qualidades que você precisa desenvolver no seu interior. Para se tornar um milionário autodidata. São incríveis qualidades que fazem você uma pessoa muito melhor. Não só em termos de caráter, determinação, disciplina. Tomada de decisões e fortaleza. Mas que te tornam uma pessoa muito melhor em geral. Essas qualidades melhoram o seu caráter de uma forma muito mais completa. Por isso, o verdadeiro benefício de se tornar rico. Não se baseia em que possa comer mais ou usar mais roupa. Mas no tipo de pessoa que se torna. Nas pessoas com que se associa. E no tipo de vida que leva. Agora, as coisas de que vamos falar. E sei que vocês são algumas das pessoas mais inteligentes do nosso país. Então vou dar essas ideias rapidamente. Como entregar cartas. O que encontrei em minha pesquisa. É que há uma série de qualidades que os milionários autodidatas têm. Se você possui essas qualidades. Seu sucesso está praticamente garantido. E se você não as tem. As qualidades podem ser aprendidas. O primeiro ponto. É que todas as habilidades empresariais ou de venda. Podem ser aprendidas. Todas as habilidades financeiras. Podem ser aprendidas. Se você pode dirigir um carro. Pode aprender qualquer habilidade. Agora, o segundo ponto. É que provavelmente você só tem a habilidade de duplicar seus ingressos neste momento. Provavelmente, você só tem a habilidade de se encaminhar para se tornar um milionário autodidata. Você tem que ter grandes sonhos. Praticar o que se chama pensamento de retorno do futuro. E projetar para o futuro. Desenvolva uma visão de si mesmo como uma pessoa feliz, saudável, próspera e em forma. Pratique o que fazem as pessoas bem-sucedidas. O que se chama idealização. Projete vários anos para o futuro. E imagine que sua vida é perfeita em todos os aspectos. Imagine que você não tem limitações. Que tem todo o tempo. Todo o dinheiro. Todos os amigos. Todos os contatos. Toda a educação. E toda a experiência necessária. E que pode ser, ter ou fazer qualquer coisa que deseje na vida. O que seria para você? Como seria sua vida perfeita dentro de cinco anos? Qual seria seu nível de renda? Quanto valeria? Como seria sua vida familiar? Quão saudável seria? Qual carro você dirigiria? Como seria sua vida se pudesse agitar uma varinha mágica e torná-la perfeita em todos os sentidos? Agora bem, o que descobrimos é que este é o ponto de partida para alcançar grandes riquezas e obter um grande sucesso na vida. É fundamental ter um sonho ou uma visão de um futuro maravilhoso. Aqui você tem um exercício que damos às pessoas em nossas conferências. Tome uma folha de papel e crie o que se chama de lista de sonhos. Imagine que é como uma lista de presentes de Natal para crianças. E permita-se deixar voar sua imaginação e escrever tudo o que puder desejar. Lembro de um amigo ao qual ensinei isso e ficou tão emocionado que comprou um caderno de espiral e começou a escrever. Ia pelo jornal e cada coisa que via e gostava escrevia. Na primeira ocasião tinha 330 metas e no final do mês tinha 500 coisas que queria. O interessante foi que sua vida explodiu. Ativou a lei da atração e começou a atrair pessoas, circunstâncias, ideias, recursos e inspirações que o levaram para o alcance de suas metas e aproximaram as metas para ele. O segundo ponto é fazer o que ama fazer. Quando encontras pessoas realmente bem-sucedidas na vida, são pessoas que fazem o que amam fazer. Amam seu trabalho. A grande regra para o sucesso na vida é encontrar algo que amas fazer. E depois encontrar uma forma de ganhar a vida fazendo. Quando encontras o que amas fazer, será algo que te energiza, te motiva e te entusiasma. Provavelmente seja algo para o qual estás destinado desde que nasceste. Quando perguntas AOS milionários, autodidatas, que tipo de trabalho fazem? Frequentemente dizem, nunca trabalhei um dia na minha vida, simplesmente faço o que gosto de fazer. O terceiro ponto é se comprometer com a excelência. Isso é realmente importante e eu tive dificuldades com isso quando era jovem, porque nunca fui bom em nada. Nunca me escolhiam para nenhum time e se me escolhiam, era a primeira pessoa a ser excluída. Tive mais notas em todas as aulas. Fui demitido de vários empregos e até mesmo fui demitido de um trabalho em posto de gasolina uma vez. Você pode imaginar ser demitido por trabalhar em um posto de gasolina porque não é bom nisso? Me disseram que não era bom para trabalhar em posto de gasolina, quando qualquer velhinha pode fazer. Bem, não era bom para isso e fui demitido. Passei de um trabalho a outro e depois descobri que todas as pessoas bem-sucedidas são excelentes no que fazem. Sabe a velha pergunta que fizeram a Will Sutton, o ladrão de bancos, por que rouba as bancos? Ele disse, porque é onde está o dinheiro. Bem, estar no top 10% é onde está o dinheiro. Então o que você tem que fazer é estar disposto a pagar qualquer preço e fazer qualquer sacrifício para estar entre os 10 melhores no seu campo. Agora, aqui está a boa notícia. Se você está fazendo o que ama fazer, você quer estar entre os 10 melhores no seu campo. Se você não quer ser excelente no que está fazendo, significa que está no campo errado. Só significa que está passando o tempo. Está estagnado. Há muitas pessoas que estão no seu campo e fazem o seu trabalho. E quando chega a noite, não pensam no seu trabalho e assim por diante. Essa atitude significa que você não tem futuro. Você tem um presente muito instável. Esse som que você escuta é o gelo quebrando-se debaixo dos seus pés. E você não tem um futuro sólido, porque se você não está fazendo o que ama fazer e entregando todo o seu coração nisso, só está passando o tempo. Mas todos estão desenhados de tal forma que há algo que ama fazer e em que você pode se destacar. O fato de que você goste, significa que provavelmente você tem a capacidade para se destacar nisso. Então tome a decisão de estar entre os 10% superiores. Deixe-me dizer-lhe o que mudou a minha vida. Aqui estava eu, lutando nos meus últimos 20 anos, e aprendi isso. Foi um pensamento revelador. Todos os que estão no 10% superior, começaram no 10% inferior. Todos os que estão indo bem alguma vez, estavam indo mal. Todos os que são os melhores no seu campo hoje em dia, nem estavam no seu campo, nem sabiam que existia. O que isso significa, é que se você está disposto a pagar o preço, trabalhar duro e fazer sacrifícios, você pode chegar ao 10% superior. Quanto tempo leva? Não leva uma semana nem um mês. A maioria das pessoas tem muita impaciência e alcançar o domínio no seu campo leva de 5 a 7 anos. As pessoas dizem 5 a 7 anos. Bem, eu terei 5 a 7 anos a mais quando comecei a aproveitar as grandes recompensas. Bem, de qualquer modo, quanto mais maduro você será em 5 a 7 anos. Agora, aqui há um ponto importante. Você está pronto? O tempo passará de qualquer forma. Dentro de 5 a 7 anos, terão passado 5 a 7 anos. A única pergunta é se você estará no topo do seu campo ou se continuará ficando lá embaixo com os 80% medíocres. E o maravilhoso é que ninguém é melhor que você e ninguém é mais inteligente que você. Se alguém mais está no topo do seu campo, significa que você pode estar no topo do seu campo. Apenas olhe para eles e descubra como chegaram lá, porque começaram de baixo. Pode levar mais tempo para algumas pessoas e menos para outras. Mas todos que dão um passo após outro e continuam avançando, eventualmente chegam lá. E é aí que estão todas as recompensas. E não só isso. É aí que está toda a alegria na vida. Quando você é realmente bom no que faz, você se sente maravilhoso consigo mesmo. Você é respeitado e estimado por todos ao seu redor. Você pode escrever seu próprio destino. Você pode abrir qualquer porta quando é bom no que faz, porque você acorda pela manhã e sabe que é bom. E isso é mais importante do que as recompensas que vêm com isso. A próxima chave é desenvolver seus talentos e habilidades únicas. Cada pessoa é desenhada desde a infância com talentos e habilidades especiais, que se desenvolvidos ao máximo, permitirão alcançar o que deseja na vida. Todos estamos geneticamente estruturados para poder fazer algo magnificamente. Fazer algo que gostamos, fazer bem e obter grande satisfação com isso. A próxima chave para se tornar um milionário feito a si mesmo é ver a si mesmo como autônomo. O que encontramos é que o 3% superior de adultos em nossa sociedade se vêem como autônomos, se vêem como responsáveis por suas próprias vidas. Quando comecei minha carreira como jovem de 21 anos, trabalhava como trabalhador de construção, vivia em um apartamento de uma sala, sem dinheiro, e tomava ônibus durante duas horas cada manhã, para chegar ao trabalho e outras duas horas para voltar. Lembro que uma noite, enquanto estava sentado no meu pequeno apartamento, no meu pequeno canto da cozinha, de repente percebi que era responsável pela minha vida, que ninguém iria me resgatar, e foi um dos grandes pontos de inflexão na minha vida. O que encontramos é que todas as pessoas excepcionais são pessoas altamente responsáveis, se veem a si mesmas como autônomas. Às vezes, pergunto a uma audiência, quantas pessoas aqui são autônomas? Algumas pessoas levantam a mão e outras não. Depois digo, qual é a resposta verdadeira a esta pergunta? A resposta verdadeira é que todos somos autônomos. O maior erro que você poderia fazer é pensar que trabalha para alguém mais que você mesmo, até mesmo se alguém mais assinar seu cheque de pagamento. Toda a sua vida, as pessoas mais valiosas em qualquer organização são aquelas que tratam a empresa como se fosse sua. Vêem tudo o que acontece como algo que afeta pessoalmente. Não são aqueles que trabalham apenas de nove a cinco e que pensam que não importa o que aconteça no trabalho quando não estão lá. Essas pessoas foram enganadas, lhes disseram que essa é uma forma inteligente de pensar. Essa é a forma que pensam os perdedores. Os ganhadores pensam em sua empresa e, quando não estão lá, pensam em como podem melhorá-la. Quando algo acontece na sua empresa, o tomam pessoalmente porque se veem como altamente responsáveis. Como resultado, recebem um melhor salário, lhes são dadas mais oportunidades educativas, são promovidos mais rapidamente e, eventualmente, como a nata, chegam ao topo de cada organização e cada indústria, ao 3% superior. Bom, espero que tenha encontrado este vídeo incrível e útil. Aqui, te deixamos dois vídeos de valor. Lembre-se que, se gostou deste vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal resumindo conhecimento para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Tchau, 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 tchau O que é isso?